Vamos trocar? Não quero, não quero, quero chocar Paulo o dia inteiro, o dia inteiro, quero chocar Paulo o dia inteiro, eita nós! Chegamos na rodoviária, galera, e eu tô com frio. A Cláudia tá aqui falando que eu sou exagerado, mas eu sinto frio, mô, normalmente, eu não sou estranho. Ai, o pai viu? E você, tá com frio? A vovó chegou! A vovó chegou! Né, né, minha avó não vai chorar, pô. A avó não chora, tá bom? Meu Deus, eu tenho que fechar agora. A viú, a lágrima molhou ele. Ai, meu Deus, cadê que essa vovó não chega? Cadê? Ai, ai, ai. A minha mãe já veio pra Espanha conhecer o Marcos, mas o Marcos tinha 11 meses, então ele não lembra, né, a gente tá falando, a vovó vai chegar, a vovó vai chegar, e ele tá com uma cara tipo, minha fofó é minha fofó! Ó, ela vai chegar aqui no 21, ó, o ônibus vai parar aqui. E deve tá pra chegar já. Falou que o ônibus ia chegar 3 e meia. São 3 e 34 já, vamos esperar mais um pouquinho. E eu continuo com frio, acho que eu vou pro sol, cara. Aqui tem sol, ó. Cê é louco, eu vou encostar no sol aqui e ver se melhora, ó. Ah! Vem pro sol! Bota a cara no sol! É nóis! Galera, a gente se desencontrou, acabei de receber uma ligação de uma espanhola, que minha mãe pediu o telefone emprestado, dizendo que ela tá lá na entrada, então a gente veio pra parte dos ônibus, só que a gente se cruzou, ela já saiu e a gente tá aqui, vamos subir agora. É a vovó, é a vovó, é a vovó, corre! Ai, tá diferente! Que legal, tava acostumado com o cabelo curto. Gostei! Gostei! Vocês gostaram? Eu gostei! Gente, eu tô sem ar. Ai, de novo, a gente falou assim, vamos pela outra entrada, e aí a gente desce, e se ela não chegou, a gente pega ela descendo no ônibus. Chegou 3 e 25 em ponto. Ai, a gente chegou 3 e meia em ponto. Então você subiu, e a gente desceu, só que a gente desceu pela outra entrada. Aí tem o alça, alça, e eu vi no moreno, eu falei, eles estão no alça. Não, a gente deve ter se cruzado na escada, praticamente. Ah, não, eu subi a escada, me ajudaram. Não foi pela escada rolande? Eu não consigo, não, me levaram para o elevador. Tá com falta de ar, não? Tô, um pouco. Mas foi tão legal! Você tá dando chute na vó, e isso no alça? Tô dançando aqui. Gente, o que é isso? Tô dançando. Nem dormir, só pra ver minha vó. Nem dormir. Como você vê? Tá enorme. Tudo bom? Cadê o beijo da vovó? Foi com 11 meses, né, mãe? Cadê o beijo da vovó? Você veio da outra vez. Não quer dar beijo da vovó? Já já me solta o vó. Hein, gordo? Ah, tamo igual, hein? Jura? Quantos meses? Ah, você tá bem. Tô, faltou o resto. Ele morra. Tô bem, bem, vó. Olha, tá na moda, ó. A botina dela camuflada. Style, vó, style. Eu gosto de exército. Dá uma folha pra vovó. Pega aquela ali pra mim, por favor. Dá uma folha pra vovó de presente. Ai, muito obrigada, meu amor. Olha, eu amo isso aqui. Olha o sorrisinho dele. Eu amo folha seca. Você sabia que eu amo folha seca? Eu também gosto. Dança que dança, dança o turilo da avuela. Dança que dança, dança o turilinho da avuela. Olha, tá igual a avó, pode dar. Ai, que lindo. Olha o buquê da avó. Esse não é buquê de entrar na igreja, não. Isso é na Campa 12. Tchau, cacavó. Oi, é baby. Corre, turilô. Corre. Olha a avó na espacial. Lá vai. Turilô. Agora, hein. Agora empacou. Meu Deus. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Pera. Olha as mãos. Olha o hematoma nas mãos. Nossa, ficou roxo do hospital de soro. O que é isso? Eu vim diretamente ingressada de lá pra cá. Ajuda a vovó, Marcos. Ajuda, achuta. Segura a mão da vovó. Ajuda, não chuta. O que você falou? Achuta, achuta. Achuta. Eu falei, achuta. Achuta, avó. Agora, pra levantar. Pra levantar. Ajuda a vovó. Olá. Olá, vovó. Olá, meu amor. Olá, vovó. Olá, Marquito. Olá, vovó. Olá, vovó. Vamos pra casa? Tá dançando? Eita, a Green Lancer agora. Agora é a música da vovó. Ajuda, né? O lilinho da abuela. Galera, esse passinho que ele faz pisando no chão é do BSI da música Gentleman. Dá uma olhada no clipe, vocês vão entender. No final do clipe do Gentleman, ele coloca o braço assim pra trás e fica dando esse passinho de pular. Faz aí, passinho do Gentleman. Não, esse não é. Esse é do Danny. Esse é do Danny. Esse é do Danny. E agora a gente vai comer um sopão da Kraldete aqui. Sopão de macarrão, né, amor? Sopão de macarrão. Sopão de carne. Fome, fome, fome. Pão, pão, pão. Pão, pão. Eu quero pão, eu quero pão. Liga pão. Vamos comer pão, então. Eu já não lembro como liga isso aqui. Mostra pão. Mostra pão gostoso pra comer. O Marcos quer pão seco. Quero pão seco. Marcos, olha o que o Guilherme te mandou. Vai lá. Pra você. Mandou pra você esse carro. Nossa. Olha o braço, vida. Meu Deus. Olha que lindeza. É pra você. Olha, sabe que ele quebrou a antena? Pera aí. Vamos ligar aqui. Não, não, não. Tem o Guilherme. Tem pilha, não? Ai, tinha até agora há pouco. Vê se tem pilha, deixa eu ver. Mas ele já liga? Aí, foi, 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 foi. Ah, não, foi, ó. Eita, nós. A rodinha também quebrou. A roda tá quebrada, deixa eu ver. A menina sentou em cima. Ah, quebrou. Deixa eu ver. A gente vai remendar com durex, vai. Dá-lhe. Que vê, Marquinha, o que ele faz? Que vê, que vê? Que eu vou te mostrar. Ih, prendeu. Vai, peraí. Dá um abraço. Um abraço, senhora avó. Obrigado, avó. Foi, foi meu Pimo que me mandou, meu Pimo. Ah, é, obrigado, Gui. Fala, obrigado, Gui. Não, mas tem mais dois. Pra mim? É, esse aqui era pra pôr com, é o papel pequenininho, o 102. Uau, mais um pra coleção, moleque doido. Uau. Eu já tinha o vermelho, olha que legal agora. O vermelho que o Travel and Share me deu, o Romo e a Mirella. E agora minha mãe trouxe outro, cara, que emoção, cara. Você tem mais um verde. Que emoção, é do mesmo tamanho, cara. Branco, tem mais um verde, grandão e um marrom. Mais um coador, galera, olha isso. Agora é kit completo, ó. Vem até com filtro, cara. E olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. Nossa, amanhã vai ficar mais cheirosa ainda. Florata in gold. Bebinho. E o Marcos Gaieta. O Marcos ganhou bolacha de chocolate, pai. Mais uma. Agora esse é o grande que te faltava. Ah, esse é o grandão, ó, pra fazer café pra visita também, cara. Esse você não tinha. Não, obrigado, Gui. Olha isso, galera, que loucura. Esse aqui também que vem com filtro, cara. Ó, é assim, ó. É o coador pra segunda, pra terça, pra quarta, pra quinta. Não, esse aqui é pra domingo que tem visita em casa. Esse é bom, esse não quebra. Dá pra fazer café até eu completar 85 anos. É, eu chego até os 150, Marmela. É descafeinado? Sim. Ah, então é se eu posso. Tem açúcar? Hã? Tem açúcar? Tem bastante. Do jeito que a senhora gosta. Styling. Styling? Tá quase morto. Styling. Olha, é uma delícia, né, o descafeinado? É, esse daqui é pra quem não pode com muita cafeína. Bom, muita não, ele não tem nada. Mas esse não é o do Brasil. Esse é o descafeinado daqui. Esse é daqui, por isso que ele tá meio, assim, meio aguadinho, mesclado, né? Ah, caramba. O de lá é o pilão, é o puro. Quais os cafés no Brasil que são, assim, os mais famosos, os mais gostosos, assim? Eu tomava pilão. Pra mim é o pilão, aí depois vem um bom também que é o pilão. Aí depois vem o melhor ainda que o pilão. Que é o pilão? Olá. Olá, vovó. E você gosta de que café? Que café você gosta? Café vinho, café vinho. Boto. Moto? Isso mesmo. Boto, vovô, boto, boto. Não, porque no Brasil tem o café brasileiro, que eu lembro que eu tomava. Tem floresta, tem café. Floresta também. Caboclo, não é? Caboclo. Caboclo também tem no Brasil, né? Minha mãe, tá horrível, viu? A minha mãe, eu sei que minha mãe, ela gosta do pilão e minha mãe tomava caboclo. Mas eu lembro do brasileiro também. Batata. É, os três cafés. Eu nem me ligava muito em marca de café quando eu morava no Brasil. Vocês tomam que café no Brasil aí? Deixa aí nos comentários. Claudina mandou. Pra Cláudia? Pra você. Ai, meu Deus, deixa eu sentar. Posso abrir? Abre. 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 Ai, meu Deus do céu. Ela é meu primeiro maior. Maiô pra Laura. Ai, Jesus. Primeiro maior. O verão, meu Deus. Isso é verão, gente? É da Dinda, esse. Ai, que gracinha. Com lacinhos aqui, com babadinho aqui, ó. Tô vendo dobrado e já amei. Uau, esse tem textura de grávida, hein? Ai, é pra mim? Achei que era pra quem? Pra Laura. Ai, que linda. Depois de ter neném, depois de ter neném. Ó, meu Deus. Babador, né? Babadorzinho. Tipo de paninho. Ainda bem que eu não comprei. Mas olha que graça diferente. Ainda bem que eu não comprei, porque pro Marcos eu comprei. Esse daqui, irmão, é o meu presente pra você. Que eu pedi pra comprar. Porque eu acho que tem sua cara esse livro, cara. Esse livro tem sua cara. Ai vai abrir, tá o exorcista. Uau. A mágica da arrumação. A arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida. Vixe. Não gostei. Eu sou desorganizada ou vou ficar nível master? É, então. Não é uma indireta, amor. Eu te amo. Acho que eu vou ficar nível master, então. É só pra você aprimorar o que você já faz de melhor na sua vida. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Uau. Por que não consigo manter minha casa organizada? Por que, Marcos? Como organizar por categoria, arrumando suas coisas para ter uma vida sensacional. A mágica da organização transforma a sua vida. Uau. Craudete organizada. Aqui a casa vai ficar ninja agora. Técnicas japonesas de arrumar a casa. Aprendam com o Craudete. Craudete arrumando a casa daqui a dois meses com vassoura, katana. Ata. A Laura aqui. Marcos. Aí, galera. Fica a dica pra você dar pra sua mãe no dia das mães. A mágica da arrumação. Tem versão física e digital. Eu vou deixar o link aí na descrição. Foda! Tchau. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto